Olha, um homem morreu em um acidente na tarde de ontem na avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento aqui com a rua Doutor Marcílio Dias, no Jardim Alvorada. De acordo com informações da Polícia Militar, Gilmar de Paula Marques, de 34 anos, ele pilotava uma motocicleta 600 cilindradas com placa do município de Selvíria. Ele estava seguindo ali na avenida Capitão Olinto Mancini, sentido ao centro, para o bairro, quando, no cruzamento com a rua Doutor Marcílio Dias, ele acabou colidindo contra a lateral esquerda desse veículo que você vai vendo, esse veículo Creta, que era conduzido, segundo informações, por um senhor ali. Segundo a polícia, a colisão aconteceu quando o condutor do carro tentou cruzar a via. O motociclista sofreu lesões no tórax, no pescoço, no rosto. O SAMU, inclusive, esteve no local, foi até lá, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu aí no local. O caso foi registrado como homicídio culposo, né? E é aquilo que eu falo sempre, a gente fala, a gente alerta o motorista sobre os cuidados que o motorista tem que ter aqui na cidade de Três Lagoas, né? O trânsito aqui em Três Lagoas é um trânsito caótico, né? Tem muitos motoristas aí que acham que sabem dirigir aqui na cidade e acabam se envolvendo em acidentes, principalmente as pessoas que vêm de fora, tem um pouquinho de dificuldade a mais, né? Porque as ruas aqui de Três Lagoas, uma hora você tá na preferencial, outra hora você já não tá, e aí você tem que prestar muita atenção. O cara for desligado acaba se envolvendo em acidentes, né? Nesse caso aí, nosso sentimento, a família desse senhor de 34 anos, que infelizmente perdeu a vida, é mais um pro índice de acidente aqui na cidade de Três Lagoas, né? É prudência, a gente fala, utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade aqui na nossa cidade, pra que nós possamos diminuir ainda mais os índices aqui em Três Lagoas.